Olá, meu nome é Bruno Tusco, eu sou cirurgião dentista e técnico em prótese dentária. Eu atuo como professor na academia Dentesplais Cirona para o sistema InLab. O sistema InLab é prático, ele é intuitivo, ele vem completo com todos os módulos. Com isso temos todas as soluções para o laboratório. Eu escolhi a Dentesplais Cirona porque é uma empresa consolidada no mundo e ela me oferece todas as soluções para o meu laboratório.